Santinha é abandonada na casa de Jacutinga. Na novela das nove, filha de Venâncio e Quitéria, é deixada na porta do bordel depois de falar de gravidez. O beijo de Maria Santa, Duda Santos, e José Inocêncio, Humberto Carrão, mexeu com a cabeça da jovem em renascer após achar que estaria grávida, Santinha compartilha essa informação com seus pais. Venâncio, Fábio Lago, fica enfurecido com a notícia e toma uma decisão drástica. Resolve deixar a cidade com Quitéria, Belize Pombal, e abandona a própria filha na porta da casa de Jacutinga, Juliana Paz. Com apenas algumas mudas de roupas em uma sacola, Santinha chora ao ver a mãe pela última vez. Mesmo testemunhando a raiva do marido, Quitéria ainda tentar intervir e fazer, com que a filha permaneça com eles, mas seu esforço é em vão. A sequência vai ao ar amanhã, sexta, 26. Na casa de Jacutinga, Maria Santa é acolhida pela anfitriã e conhece as outras meninas que moram na casa. Morena, Juliana Lima, Flor, Julia Lemos, e Juliette, Flavia Barros, que começa com as provocações assim, que Santinha chega no local. Após se aproximar de Maria Santa, Morena percebe a situação e conta para Jacutinga, que a menina pensa ter engravidado depois de beijar o coronelzinho. Jacutinga se afeiçoa a Maria Santa e conversa muito com ela sobre as coisas da vida. A notícia da chegada de Maria Santa à casa se espalha pelo vilarejo e logo Firmino, Henrique Diaz, e Belarmino, Antônio Caloni, tentam se aproximar da filha de Benâncio, mas Jacutinga age rápido.